O melhor a sair da feira, você encontra aqui, ó Aqui no cruzeiro, certo? Facinho de chegar Uma praça muito bonita, certo? Olha aí, ó A praça aqui do cruzeiro A igreja do Senhor do Bonquinho, lá na frente, ó Igreja Virando aqui pro outro lado, você encontra ali na frente o Joia da Princesa Uma beleza, né? Aí você quer tomar a sair? Vou te mostrar lá dentro que, como é bonito Como é arrumado E que qualidade O melhor a sair de Feira de Santana Aqui na Praça do Cruzeiro Olha que maravilha, certo? É só você chegar aqui e tomar o seu a sair Convide sua namorada, sua esposa, seus amigos e amigas E venha pro Cruzeiro tomar o melhor a sair que tem no Brasil Eu vou conversar com um amigo que tá ali sentado Esperando você pra lhe receber com todo carinho Meu amigo Lenício não se encontra aqui não Mas o gerente tá aqui, tudo bem? Tudo certo Como é seu nome? Lucas Lucas Tudo bem, Lucas? Tudo beleza Lucas, como é gostoso Mostrar mais uma vez Dá uma volta aqui Eu queria que você falasse um pouco da qualidade do açaí aqui do Cruzeiro Fala pra gente É, o pessoal aqui gosta bastante do açaí O pessoal já experimentou aí Todos os sabores que a gente tem Inclusive os cremas Aqui, ó Pois não Os clientes, né? O que é que você teria pra mostrar aos ouvintes aí? Tem alguma novidade? A gente tem um buffet aqui O pessoal gosta bastante Sim Que a gente tem um buffet O buffet aqui, né? O buffet Ó, vou mostrando aqui tudo, né? As calas Certo E aqui também tem O pessoal gosta muito do açaí É Adicional Tem um prêmio também O pessoal gosta bastante Como? A qualidade é boa Mande um recado para os clientes do açaí aqui do Cruzeiro Bom, se vocês quiserem qualidade, né? Bom atendimento Pode vir aqui a gente acertar também Todos os cartões Pix, carcone Pronto Pode ficar à vontade Pode chegar Não fecha aqui Usa o cartão Hoje é sexta-feira, né? 28 Domingo a domingo Fregiado, aberto também Até que horas funciona aqui? De 1 da tarde até 8 da noite Até 8 da noite Se tiver cliente Só sai Só fecha Depois que o cliente sair, né? Se o cliente está aqui Está querendo É Tomar açaí Então ele vai ficar A hora que ele terminar de sair Fecha, né? Ele vai terminar Ele fica à vontade E o Lenilson? Cadê ele? Ele não se encontra Não se encontra, né? Mas o Lenilson é uma boa praça Viu? Gente da melhor qualidade O endereço é aqui É Aqui fica localizado Próximo à Igreja Católica Aqui na praça Senhor do Gopinho Olha, daqui Que beleza Você está aqui dentro É Olha aqui Aqui dentro Tomando açaí E olhando essa beleza da praça A igreja está lá na frente É Vem aqui na frente, Lucas Que eu vou fechar com você Aqui na frente Aqui está o nosso carro Rádio TV Web Sotero Aqui no Açaí do Cruzeiro Aqui a praça Como eu já falei Lindona, lindona Para você de qualquer lugar Vem aqui para o Alto do Cruzeiro Tomar o melhor Tomar o melhor Açaí É muito gostoso aqui, não é, Lucas? Muito bonito, né? Muito bom O pessoal gosta aí Fica bem à vontade Então Hoje é sexta Que venha todo mundo para aqui Que venha no sábado Você, né, Lucas? Um abraço, viu, Lucas? Nada Foi um prazer Tá bom Tem algum telefone aí, Lucas? Ó No momento a gente está sem o WhatsApp Mas não precisa, né? É só vir aqui tomar É só vir aqui que a gente Tomar o açaí É isso aí Então tá bom, gente Aqui, ó Mostrar mais uma vez A praça Senhor do Bonfim Aqui no Cruzeiro E dizer a você Que o melhor açaí do Brasil Está aqui Venha para a praça Senhor do Bonfim No Cruzeiro Tomar o melhor açaí do Brasil No Cruzeiro